O programa Jovem Parlamentar, ele é uma iniciativa que ocorreu no ano de 2016, uma iniciativa da vereadora Márcia Silvana do Carmo, ainda na legislatura passada. Foi, então, apresentado um projeto de resolução, esse projeto tramitou e foi aprovado pela legislatura passada e resultou na edição de uma norma interna e institucionalizou, então, o programa Jovem Parlamentar, que nesse ano ocorreu pela terceira oportunidade, agora na última sessão do dia 21 de outubro. E teve algumas alterações, afinal de contas, quando ele iniciou era apenas para jovens universitários, não é mesmo, Rodrigo? Exatamente. O programa, na origem dele, ele oportunizava, então, a exposição de ideias por meio da participação de jovens universitários e, na edição do ano passado, por iniciativa de uma jovem universitária que estava participando do programa, ela propôs uma alteração na normativa e, agora, o programa também possibilita a participação de jovens do ensino médio a partir dos 16 anos de idade. Perfeito. E como que é escolhido esses jovens? Na verdade, o programa, ele segue o regramento do funcionamento interno da Câmara de Vereadores, o regimento interno que se aplica aos vereadores eleitos, os vereadores titulares, se aplica também aos jovens parlamentares. Então, como o município da Lagoa Vermelha opta pelo número de 11 vereadores, são 11 jovens parlamentares. Quando é iniciado o programa no exercício, as universidades, então, nesse ano, as escolas estaduais, elas são comunicadas pela Câmara e, aí, a própria universidade e as escolas realizam os procedimentos internos com os alunos, apresentam as fichas de inscrições e, aí, depois, essas fichas são remetidas para a Câmara. Caso ocorra um número de inscrição superior ao número de vagas, aí vai ser feito o sorteio dos participantes. Mas, nas oportunidades que teve, até hoje não foi necessário, porque, como são 11 vereadores e 11 assessores, os assessores também são escolhidos pelas universidades ou pelas escolas, então, até hoje, não foi necessário realizar sorteio. A gente sempre conseguiu preencher o número de participantes. Com certeza. Mas, para que esses jovens pudessem vir aqui e colocar os seus projetos para a comunidade, é claro que eles precisavam de subsídios para isso. E vocês deram esse suporte? Fizeram reuniões? Conta um pouquinho para a gente como é que foi. Esse desenvolvimento. O próprio programa, ele prevê a criação de uma comissão executiva, né, formada por alguns vereadores. E a Secretaria Administrativa da Câmara e a Assessoria Jurídica da Câmara dão todo o suporte a esses jovens parlamentares. Então, depois de escolhidos e depois de já termos a certeza de quem serão os alunos que exercerão a função de vereador, a Câmara disponibiliza toda a estrutura interna, que é administrativa, e são realizadas reuniões, nesse ano foram realizadas duas reuniões, dois encontros lá na Universidade de Passo Fundo, e onde é colocado para os jovens o funcionamento, são feitas explanações sobre o funcionamento da Câmara, regimento interno, de que forma eles podem apresentar os projetos, proposições, pedidos. E depois disso, depois dessas reuniões, a Secretaria também fica à disposição. Foi um envolvimento grande desses jovens, principalmente, eu vejo, pelo número de indicações. Os pedidos de indicação, eles transparecem a criação de ideias, né, o pensamento desses jovens, então, eles indicam proposições ao Legislativo, ao Executivo. Então, 19 indicações foi, então, assim, uma apropriação por parte deles muito grande, né. Eu vejo o programa Jovem Parlamentar como uma valorosa iniciativa da vereadora Márcia, que foi iniciada em 2017 e teve um prosseguimento de sucesso agora nesses últimos dois anos. Vai continuar tramitando na Câmara os projetos que foram trazidos por esses alunos, não é mesmo? Isso, exatamente. A gente diz, né, então, que as proposições deles, elas têm força jurídica, né. Os pedidos terão a tramitação continuada, serão encaminhados aos destiratários. Os projetos de lei, por decisão da mesa, eles serão submetidos a uma análise prévia da assessoria jurídica, para ver se não tem nenhum vício de iniciativa, algum vício de legalidade. E, se eles tiverem conformidade, eles terão a tramitação prosseguida e serão, após concluídas as etapas, submetidos à análise dos vereadores e podem se transformar em leis, resoluções do município de Lagoa Vermelha. Sous-titrage Société Radio-Canada